Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo. Enfim, seja muito bem-vindo de verdade. A casa é sua, é sempre bom te receber e até os novos que estão chegando aqui, que nunca caíram de gaiato no canal hoje. Meu, é sério, você também é muito querido, tá bom? Galera, é o seguinte, hoje nós vamos ver juntos o primeiro de três vídeos de uma série que a Ubisoft está lançando falando sobre o desenvolvimento de Assassin's Creed Mirage. Vamos ver se a gente tem novidades. Mas, obviamente, deve ter, né? Eu não vi o vídeo agora. São exatamente 13 horas e 1 minuto. Acabaram de soltar no canal oficial, né? Ubisoft, lá na gringa. E agora vamos ver junto, cara. Eu estou muito curioso. Nesse primeiro aqui, o título se chama De Volta às Raízes e só pelo nome já deixa o Lil bem animado, né? Então vamos dar uma olhada juntos, vamos conhecer. Coloquei aqui para ele já trazer aqui as legendas, né? Bora lá! De Volta às Raízes. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no próximo jogo da série, nós nos sentimos com o resto da equipe e perguntamos, como fãs, o tipo de jogo de Assassin's Creed que nós queremos jogar? Muitos de nós sentimos o desejo de revisar alguns dos antigos imagens, temas narrativos e jogos que nos tornou nos amados com a série. Após 15 anos de jornadas de séries, de na terceira cruzada com Artaír para as expansões de vikings com Ivor, nós queríamos voltarmos de novo para onde tudo começou, e agradecer a todos os primeiros de Assassin's Creed. A partir de Valhalla, nós começamos a explorar a ideia de apresentar um novo herói, Basim, e colocamos todos os nossos esforços para trazer o nosso cheque de Assassin's Creed. Parcour, Stealth e Assassin's Creed. Muitos elementos de pastas games estão fazendo a return. Nós temos a cornswing, a capacidade de vault over objetos, elevators para chegar à high ground, e também no ingredientes, como a pole vault, que nos permitem a crossar grandes gaps entre os dois rôftos. Of course, Basim é mais rápida e mais agilidade que Ivor foi, e para dar essa sensação, nós nos animámos para melhorar a sensação de speed quando jumpando, vaultando e free-roaming. As ruas são maiores, maiores e empolgadas com obstáculos para navegar. Por escolher o caminho certo, através do ambiente, você pode mover do nível da rua até os rôftos em um olho. É uma habilidade útil para qualquer Assassin. Outro foco principal do Mirage é a Stealth. Nós queremos que os jogadores trabalham nas sombras, planejarem o seu próximo movimento, caçarem, e depois desaparecer. Há mais outras formas de assassinar. Com as novas animações de mortes, alguns envolvendo uma estratégia de Stealth, outros envolvendo um golpe de morto violento. Nós também temos des retornos diretos para os primeiros jogos, com movimentos como a Pencha Assassination, que você pode reconhecer de AC2, ou a kill da Rooftop Gardens, um novo favorito de Altair. Nós queremos que vocês tenham gostei. Basim foi treinado para lutar pelos escondidos, mas para ele, o combate é o último resultado, e o seu objetivo principal é a hunt e a strike, enquanto permanece unnotizado. Nós também reworkamos o nosso inimigo AI para melhorar a detection e vanishing loops, tornando os comportamentos mais responsáveis e readáveis. O novo inimigo arquiteto vai aumentar os stakes. O Marksman pode atirar o Eagle e impedir você de usar ele. O Spearman pôs through Haystacks. E o Hornbearer pode chamar for força. Isso é onde as habilidades de assassin, as habilidades de assassin. Durante o treinamento em Alamut, Basim aprende as maneiras da creed de seu mentor, Roshan, e seus coelhinhos escondidos. Nós conseguimos ver ele aprendendo os tenos e filosofias que guiam ele através de suas missões, como escondidos em plenso. Social Stealth está fazendo um retorno. Nós trazemos o mistério sistêmico com grandes escondidos, que te permitem não detectados através dos locais. Mas você pode também citar as pequenas facetas com tokens específicos para controlar os grupos de AI e fazer o caminho através das áreas guardadas. Como assassino, sua missão écrita e eliminar a ordem dos anciens e liberar o Bagdad da sua influência. Nos jogos, os escondidos estabeleceram uma rede de bancos ao longo da cidade para manter um olho na ordem. Os bancos em Mirage trabalham como equipamentos de jogo, com os quais você pode fazer um contrato de contratos com diversos objetivos, de missões de rescuas até as assassinatos e ajudar os inimigos no lutas para a liberdade. Nós queremos que você se sente realmente imersos na vida de um inimigo, investigar as identidades de seus inimigos, analisar seus movimentos e compartilhar informações com seus inimigos. Então, quando o tempo está certo, você pode estrecer das escondidas. Nós criamos uma nova investigação que substitui a nossa quest logagem mais recentemente em Mirage. E com a nossa missão Black Pox, nós daremos a liberdade de abordar as missões de assassinatos como você pode ver. Nós sabemos o quão emocionante a nossa comunidade é. Nós também temos uma surpresa para nossos long-timers. Nós implementamos um filtro visual nostalgico como uma opção para aqueles que desejam explorar o jogo com uma paleta desaturas desaturas de blu-gray de no primeiro jogo AC. Esse é um projeto ligado por uma equipe de pessoas apaixonadas que têm sua visão da experiência do assassinato em mente. Há muito a vir, e não podemos esperar para encerrar mais sobre a jornada de Basim. a jornada de Basim Cara, eu tô arrepiado, velho! Eu tô arrepiado, mano! Puta merda! Eita bigorna! Segura a emoção aí, Kaleo! Cara, é muita informação, é muita coisa bacana, mas vamos dar uma olhada aqui com calma, né? Vamos dar uma olhada aqui com calma. Deixa eu diminuir aqui o volume. Caraca, mano! Caraca! Bom, eles começam falando sobre a questão de que eles avaliaram que o melhor seria trazer o início de tudo de volta, beleza, isso eu entendi. Deixa eu colocar aqui onde eles começam a... Foi a primeira coisa que a gente viu. O jogo vai se passar, né? Como a gente já sabe, mas vamos lá, informações, né? Nunca é demais. 300 anos antes de Altair, sendo até agora, acredito eu, que o jogo mais próximo, né? Do início da franquia. Vamos lá. Aí eles explicaram que pra fazer esse jogo e trazer de volta as origens da franquia, quais eram os grandes pilares pra isso? E tá aqui, ó. Parkour, Stealth e Assassinatos. Beleza? Tá. Aqui a gente já viu algumas ceninhas novas, né? De gameplay, ok. Tá. Eles estão dizendo que, como vocês podem ver aqui, eles querem deixar o parkour simples e fácil de executar. Algo que todo mundo consiga fazer de maneira fluida e que seja, né, como ele diz aqui, ó, confortável pro jogador. sem, porque, eu vou ser bem honesto com vocês, Assassin's Creed Unity, ele tem o parkour mais incrível da série. Isso é um fato. Eu adoro. Mas você tem que saber fazer. Eu não sei. Eu, às vezes, faço aqueles movimentos muito loucos assim, mas na cagada, né? E eu sei que existem pessoas, tem até vídeos na internet onde o pessoal ensina a fazer parkour no Unity, né? Porque tem os botões certos, as coisas certas, a fazer nos lugares certos e tal. Pelo que eu tô entendendo, eu posso estar errado, mas pelo que eu tô entendendo aqui, esse lance de dar ênfase no conforto e fluidez, é que a gente vai conseguir fazer o parkour que eles estão definindo pro jogo de maneira simples. Todo mundo. Eu acho que é isso. Olha lá. Em Mirage, o parkour é fácil de aprender e de dominar. Olha aí. A nossa abordagem é similar aos jogos do Ezio. Em que sentido será, hein? Eu tô vendo aqui embaixo, galera. Ó, essa build que eles estão mostrando é uma build não tão atual. É uma build do dia 18. dezoito. Tão vendo aqui embaixo, ó? É uma build do dia dezoito. Foi gravado às vinte e uma horas. Tá vendo aqui embaixo? Tá bem pequenininho, mas ó. É uma build do dia dezoito, às nove horas da noite, do dia vinte... Do dia... Do ano. Esse ano, né? 2023. Pode ser que o jogo esteja já diferente hoje. Não sabemos, né? Aqui tá mostrando aqui em cima... Tá rodando no PC. Ah, então... Tá. Eles estão dizendo que é, ó... O parkour... Vamos lá. A nossa abordagem é similar à dos jogos do Ezio. Pois o mais importante é manter o fluxo e o embalo, né? Ou seja, a questão não é tanto os floreios, mas manter o cara fazendo as coisas. E o design... Aparentemente que eu quero... É o que ele diz aqui, né? O designer do parkour e tal... É todo... É bastante focado na verticalidade. Saca? Tá. A gente tem de volta, né? A gente tinha muito isso no Black Flag, mas tem também no Mirage em alguns casos raros e tal. O balanço... Aqui, ó... Saltar sobre objetos. Olha lá. Aquele lance de a gente vir correndo e ele jogar os dois pés por cima, né? Olha lá. Aquelas cordas para subir. E os novos truques que ele fala é aquela questão lá da... Daquele pedaço de madeira, né? Que vai quebrar e vai levar o personagem para outro lado. Olha lá, ó. Escadas. Talvez para descer rápido ou para subir rápido. Aquele lance. Corda. Olha lá. Essas animações que nós estamos vendo aqui, galera. Isso aqui, ó. É Valhalla. Tá? Isso aqui que a gente... Essa movimentação dele pular aqui, ó. Isso é 100% Valhalla. Porém, olha o que eles estão falando. O Bassin, ele é mais ágil que o Eivor. Então, o parkour, embora em alguns momentos tenha a mesma animação, pelo menos é o que eu estou entendendo, né? Nós vamos fazer isso mais rápido. Olha lá. Claro, o Bassin é mais rápido e ágil que o Eivor. Para criar essa sensação de velocidade, né? Eles desenvolveram animações que enfatizam essa velocidade quando você salta, quando você escala e você explora o ambiente. Tá, então vamos voltar aqui só para a gente ver essa animação de novo lá. Claro que o Bassin é mais rápido e mais ágil que o Eivor foi. Sacou? Ele é um pouquinho mais rápido e eles mudaram uma ou outra coisa na animação para dar essa sensação. Não sei, ainda é muito pouco, né? Para a gente ter essa ideia. Eu acho que só jogando... Sendo bem honesto, eu acho que só jogando a gente vai realmente conseguir conciliar tal. Mas aqui, isso aqui tem muito dos assets do Valhalla. E para dar esse sentimento, nós trabalhamos nossas animações. E tudo bem, tá? Não estou criticando não, tá? Só é um comentário. É um fato. Explorar o ambiente. Desde que tenha parkour, né? Não tenha escalada só. Tá ok. Mas ainda assim, eu esperava o Unity 2.0. Vamos lá. Bastante imagens conceituais novas. Ó, cenas novas de gameplay, ó. Mano, eu estou achando bonito, galera. Eu estou achando muito bonito a cidade, cara. Ó. Ó, eu acho que aqui eu meio que consegui sentir o lance de velocidade que ele falou. Quer ver, ó. Ó. Já sobe e vai rapidinho para o lado. Não sei. Furtividade. Ó, isso aqui é cena nova. A gente não tinha visto. Que tá de volta, né? Aqueles assassinatos que nós fazíamos antigamente. Tem bastante no Unity também. O lance da gente poder se esconder nessas cabinezinhas. Poder assurviar. O cara vem, a gente vai e assassina. Animal. Cara, eu tô vendo que esse jogo é realmente, realmente tudo o que nós aprendemos de Assassin's Creed ao longo, né, desse, sei lá, mano, 13, 15, não, 15, 16 anos, né? É um pouquinho de tudo, cara. E isso tá muito legal, tá muito legal, mano. Comprem Assassin's Creed Mirage, velho. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum vídeo, mas comprem. Porque quanto mais esse jogo fizer sucesso, mais outros jogos da franquia, com a essência do que é Assassin's Creed, eles vão fazer, mano. Torço demais pra que esse jogo dê sucesso. Vai lá, ó. Pou! Jogou pra dentro. Eu acho animal isso, cara. Esse lance de assassinar, abraçar o cara junto com o golpe, assim, e empurrar o cara pra dentro. Aqui ele tá falando que a gente tem, né, vários tipos de assassinato, como vocês viram. É o lance de você ir lá, assassinar o cara naquelas cabinezinhas. A gente tem o lance de assassinato, né, o salto, certo? A gente tem o lance de assassinato saindo da... Como é que fala, mano? Aquele que você... Que acabou de mostrar, né? Que a gente fica a Hidden Blade e joga o cara pra baixo em qualquer sacada que ele tiver, alguma coisa assim. Olha, isso aqui é muito legal. A furtividade social tá de volta. Aqui a gente vê, né, o Bassin. Já tinha, né, no Valhalla, eles já trouxeram isso de volta pra franquia. Mas é legal eles terem mantido isso, né? Você tá aqui sentado na mocó, tem um inimigo ali do lado. Ele levanta de buenas. Mano, tá bonito, cara. Eu sei que tá bem pequenininho. Mas, cara, olhando aqui assim, pô, tá bonito, velho. Ó, vai lá. Assassinou na mocózinha igual o Ezio fazia mesmo, ó. Deve lembrar lá do Assassin's Creed 2. Levanta quietinho, Hidden Blade aqui por debaixo aqui do... Do lado do personagem, do Bassin. Ele poupa! E já senta o cara em algum lugar. Ah, não dá pra ver. Não dá pra ter certeza. Mas assim como naquele assassinato que ele finaliza, agarra e joga pra dentro da cabine. Talvez aqui seja a mesma coisa. Ele assassina na mocó, vem devagarzinho e deita o cara ou senta o cara em algum lugar, ó. Eles cortam a imagem, mas, ó, depois que ele pega, ele não abandona o corpo. Ele segura o corpo, vira, tá vendo? Provavelmente ele vai colocar o cara no chão e tal. Aquela coisa que a gente já conhece. Aqui, os assassinatos por dentro daquelas cabines onde a gente tinha que se esconder pra sumir a vista, né, dos inimigos, ó. Clássico. Mandou pra dentro. Legal. Nós queremos incentivar o... Teve um momento que ela falou, né, não sei se vocês lembram aí a hora que a gente tava vendo, que eles querem que o Bassem seja furtivo. Olha lá, ó, aqui, ó. Pra ele, o combate é o último recurso. É a última coisa que você deve fazer, né, pelo menos se você realmente for encarnar o personagem, né. Eu sei que muita gente joga assim, gosta de encarnar o personagem. Então, a gente vê que o jogo, ele foi construído e realmente o que eles falaram, eles tão cumprindo, ele foi feito todo pra enfatizar o uso da furtividade dentro do game. Isso é maravilhoso, ó. Olha lá, a tática principal dele é caçar e atacar. Mantendo-se desapercebido. Que frase linda, mano, que frase linda. Mano, isso aqui é maravilhoso, velho, maravilhoso. Alteramos... Ô, meu, tomara que seja real isso aqui, que funcione. Alteramos a inteligência artificial dos inimigos pra melhorar a detecção. Ô, meu Deus do céu. A gente tá cansado de NPC burro, né, essa é a verdade, pô. Se o jogo, ele é focado em furtividade, a IA dos inimigos também tem que ser focada em detecção. Pra obrigar o jogador a ser mais mocosado, né? E aparentemente é o que eles tão fazendo. Olha o raio de visão que eles estão colocando no boneco nessa demonstração, ó. Nessa build de protótipo. Desculpa, galera, fica fazendo... É o meu celular, cara. Deixa eu silenciar esse bagulho aqui, cara. Desculpem, tá? Vamos lá. Então, vocês tão vendo, né? Essa faixa de visão, ela tá enorme. Aqui, olha só. Vá. Os arquitet... Arquitet... O quê? Arquétipos. Eu odeio essa palavra. De inimigos aumentarão... Olha lá, ó. Novos arquétipos de inimigos vão aumentar os riscos. O arqueiro pode alvejar a águia. Olha lá, mano. Tamo vendo isso pela primeira vez, galera. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Volta, 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 volta. Olha. Pum. Acertou. Eu acho que acertou a águia. Então não vai dar pra gente andar por todos os lugares que a gente quiser usando a ave drone, né? Provavelmente a gente vai ter que subir, né, nesses lugares. Matar esses malucos pra conseguir continuar com a ave drone se a gente quiser explorar esse lugar desse jeito. Olha isso, cara. A gente vai ter lanceiro que vai ficar espetando os lugares, né, caso você esteja ali dentro. E, obviamente, você vai ser detectado. Se eu não me engano, isso já teve em algum assassino. Mas vai ter esse maluco que vai tá berrando com esse berrante. Pra alertar os outros, né, da sua presença. E aqui bem pequenininho a gente já consegue ver um panfleto, ó. Aqui bem pequenininho a gente vê. Já tinha essa imagem anteriormente, mas eu nunca comentei em vídeo nenhum. Então, ó, tô comentando agora. Tem o panfleto aqui, ó, do que parece ser o Bassin desenhado ao estilo da época. E assim como em Assassin's Creed 2, tal, que a gente tinha que ir lá e tirar os panfletos, provavelmente a gente vai ter que tirar os panfletos aqui também. Com toda essa dificuldade, digamos assim, vai obrigar... Você, né, jogador, vai ter que usar os gadgets que você tem disponível que o jogo vai colocar pra ti. Olha lá, mano, a furtividade social tá de volta. Olha que legal, mano, tá bonito, galera. Eu tô gostando do que eu tô vendo graficamente no gameplay, viu? No Homem Tip 6 não. Ó, a gente tem os bonecão meio esquisito aqui ainda, mas, pô, tá lindo, cara. Na minha... Ai, eu não sei. Eu não gosto de falar muito, porque a galera fala, ah, você é muito fanboy, você não tem... Mano, se eu tô gostando, eu vou falar, mano. Eu tô gostando. E se eu não tiver gostando, eu vou falar também. E eu tô gostando, cara, do personagem, do Bassin nessas apresentações de gameplay que estão colocando. Olha lá, ó, igualzinho no primeiro Assassin's. E nos outros seguintes também, a gente teve muita furtividade social, onde tem grupinhos de pessoas, a gente passa por eles e quando entra, né, uma outra cor ou essas bordinhas e tal, significa que a gente tá indetectável aos olhos dos inimigos enquanto estamos fazendo parte daquele mesmo grupo. Olha lá, olha lá, você vai subornar. Olha lá, mano, é isso aí, ó. Você vai subornar. Lembra que a gente chegava lá com o Ezio, por exemplo, nas concubinas? Subornava elas e elas vinham seguindo a gente e tal. Ele tá dizendo que a gente vai ter mais classes de grupos, né, pra poder subornar e nos acompanhar até onde a gente quer isso. É legal. Olha lá, te ajudam a andar desapercebido. Mas também, olha lá, ó. Tá, então são duas coisas. Nós temos os grupinhos, que a gente pode chegar lá e nos camuflar entre eles. E temos também como subornar. Então temos as duas coisas como era nos primeiros assassins. Pra ser capaz de controlar os grupos. Olha que louco, mano. Eu só acho que ele deveria fazer assim também. Só que não é monge, né? Mas, mano, se os caras colocarem algum tipo de monge aqui, ou alguma coisa do tipo, religiosa e tal, que ele fizer assim com a mãozinha, mano. Eu vou dar um grito, cara. E, por fim, os assassinatos. Olha essa arte. Tem vários birôs dos assassinos na cidade inteira de Bagdad. Então não é uma só. Olha aqui, pela primeira vez. Pela primeira vez nós estamos vendo um exemplo de máscara que vai ser utilizada na Ordem dos Anciões. A gente sabe que desde os Assassin's Creed antigos... Os antigos, né? Antes era assassinos. Na época dos ocultos e os Ordem dos Anciões. Todos eles usavam uma máscara dourada e tal, enfim. E a gente vê uma representação dessa máscara em cada game. Aqui vai ser nesse estilo aqui, mano. Olha que legal. Parece um bagulho babilônico, sei lá. As sedes servem como áreas centrais. Olha aqui um exemplo de birô, galera. Olha aí. A gente pode aceitar contratos secundários com vários objetivos. Ai, mano, como eu quero jogar isso. Meu Deus do céu. Quero jogar isso. Desde missões de resgate a assassinatos. Olha que legal, ó. E ajudar os ocultos pela liberdade, tal. Olha essa cena. Cara? Que linda essa iluminação, brother. O personagem, só a silhueta dele aqui, ó. Nossa, essa iluminação tá muito bonita. Voltei, 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 voltei. Ó. Ah lá. Investigar a identidade do alvo. Seja indo lá e pegando informações com o Arauto. Como era no primeiro game. Como é que é? Criamos um novo quadro de investigações. Ah, eu acho que é algo como era no Assassin's Creed Syndicate. Tá ligado? Que a gente tinha aquele quadro com vários pontos de investigação. que reflete a nossa quest log mais recentes em Mirage. E com nossas missões de Black Box, nós daremos a liberdade de aprová-las. Aqui eles falam sobre a missão de... As missões, né? Black Box e tal. Mano, isso aqui eu pirei o cabeção, cara. Olha o que esses caras fizeram. Eles pegaram toda aquela paleta de cor que existe no primeiro jogo da franquia. Aquele azulado, meio cinza, sem muita... Como é que fala, mano? Sem intensidade. Eu esqueci o nome da palavra, mas é sem intensidade de cor, né? Eles tiraram a cor e tal. Enfim, eles fizeram aquela paleta como um filtro opcional dentro do game pra você jogar, né? Tendo aí toda aquela atmosfera do Assassin's Creed original de 2007. Olha aqui, ó. Olha lá, mano. A cor, tá vendo? Olha lá. Olha a diferença. Ao nosso lado direito nós temos o Mirage, como ele foi concebido, com as paletas de cores concebidas. E aqui do lado esquerdo nós temos as paletas de cores do filtro Assassin's Creed 2007. Que coisa linda, velho. Olha lá. Cinza azuladas... Saturação era a palavra. Saturação. Sem saturação. Incrível. 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 Galera, é isso, tá? Com certeza vai ter novos vídeos agora onde a gente vai estar acompanhando também, trazendo essas informações. Eu espero de todo o meu coração, caras, que vocês estejam gostando da cobertura de Assassin's Creed Mirage que nós estamos fazendo aqui no canal. Se tudo der certo, ainda hoje tem mais vídeos. Cara, tem muita informação pra gente fazer vídeo, short, um monte de coisa. Fiquem ligados, não percam nada, porque muita coisa sobre Assassin's, opiniões, trailers, gameplay, um monte de coisa que a gente vai estar trazendo ainda aqui no canal. E você do meu lado vai fortificar tudo isso, cara. Obrigado por tudo. Beijo no seu coração. Não se esqueça de comentar aqui no vídeo o que você está achando disso tudo, tá? Valeu, tchau, tchau.